Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje com mais um quadro Dicas do Papai para vocês, meus queridos alunos e futuros médicos da Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte. Meu objetivo hoje é te dar dicas para essa prova que é muito concorrida e que é muito feita, principalmente na região de Belo Horizonte. Pessoal, a prova das Ciências Médicas é uma prova que exige bastante conhecimento do aluno. A gente não pode esconder e não pode deixar de falar para ninguém que ela é uma prova, sim, bem conteudista. Ela é uma prova que na parte de redação, ela exige uma grande habilidade de escrita. Há algum tempo, ela fez uma modificação do que diz respeito à cobrança dos critérios da redação. Você sabe que o previsto agora para a prova das Ciências Médicas é que ela cobre dois textos no lugar de apenas um. Quando ela cobra dois textos, ela tem cobrado dos alunos textos curtos em forma de parágrafo padrão. Isso significa que o espaço que você vai ter vai ser de aproximadamente 10 linhas. Para isso, você vai usar uma letra bem pequena para tentar aproveitar o máximo possível desse espaço já reduzido e você vai ter que fazer o nosso querido parágrafo padrão. Você não pode esquecer que o parágrafo padrão como estrutura, ele apresenta o tópico frasal, que é basicamente a ideia que seria a sua tese. Ele apresenta a defesa dos argumentos e não se esqueça de fazer também uma pequena conclusão para fechar a ideia do seu parágrafo. É esperado que na prova das Ciências Médicas, um desses textos trate diretamente de um tema relacionado à área da saúde, que é algo que tem sido muito comum na prova e é esperado também que eles façam algum tipo de abordagem próxima da interpretação de um texto, próxima de uma determinada questão ou até mesmo eles podem cobrar de você o raciocínio relacionado ao livro, a interpretação das obras que foram recomendadas para o vestibular deste ano. Então pessoal, o que é muito importante para você conseguir destruir na prova das Ciências Médicas? Você tem que saber fazer parágrafo padrão, você tem que entender que o texto vai ser curtinho e que eles podem cobrar área médica ou livro. Está agora tudo entendido? Beleza! Outra coisa muito importante, pode aparecer na prova qualquer gênero. Quando eu digo isso eu quero dizer o seguinte, olha, eles podem cobrar de você carta, artigo de opinião, editorial e eles podem cobrar o parágrafo padrão, parágrafo dissertativo como um todo. O que eu sugiro que você faça assim que você parar de ver esse vídeo? Pesquise e estude as características dos principais gêneros que envolvem de fato a redação da prova das Ciências Médicas. Feito isso, pratique um pouquinho de cada um desse gênero, sempre fazendo textos curtos para que você consiga se adaptar antes da prova. Eu sei que já está próximo, mas aproveite também para pegar, de acordo com a sua leitura dos livros, o que poderia de repente se tornar uma questão ou algo que poderia ser discutido diretamente para a área da saúde. Fazendo toda essa revisão, estudando todo esse processo, é praticamente garantido que você vai destruir na sua prova. Tome cuidado com questões relacionadas à norma culta. Dê uma revisada em vírgula, crase e outros aspectos importantes da linguística. Por quê? Como nós já sabemos que a correção é bem rigorosa, pode fazer diferença considerável na sua nota o número de erros que você pode ter em relação a aspectos gramaticais. Então, antes de fazer a prova, dê essa revisadinha nos conteúdos mais importantes para garantir que tudo vai dar certo. Beleza, pessoal? Se você tiver dúvida relacionada a alguma prova, se você quiser mandar para nós algum tipo de sugestão, mande um e-mail em aprendicompapai.gmail.com E não se esqueça de baixar o melhor aplicativo de redação para o Enem, o Aprendi Com Papai. Até a próxima com mais dicas para o seu vestibular. Um grande abraço e tchau, tchau! Aprendi Com Papai